Amém. 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 Fortaleceis, Senhor, nossa igreja em sua missão para que seja instrumento fiel de vosso reino. De vosso reino nós pedimos, Senhor, nosso Deus, ouve-nos. Tornai-nos vigilantes com os fatos, acontecimentos que nossa família e nossa sociedade, para que nelas descobramos nós vossa vontade. Nós vos pedimos, Senhor, nosso Deus, ouve-nos. Fazeis transbordar de nosso coração atitudes de caridade, de fraternidade e solidariedade. Nós vos pedimos, Senhor, nosso Deus, ouve-nos. Abençoai a todos os que procuram ter os mesmos sentimentos que vosso filho. Nós vos pedimos, Senhor, nosso Deus, ouve-nos.